Ai 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 As novinha tão evoluindo Ela já tá subindo de nível Tá viciada nesse bagulho E já chegou no nível Red vai, vai, cê tá na maldade Vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Ela bebe, ela fica louca E perde o controle da nave Ela bebe, ela fica louca Tá louca Então vem novinha Vai, novinha Vem novinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Viciada nesse bagulho E já chegou no nível Red vai, vai, cê tá na maldade Vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Vai, vai, canadinha Vai, cê tá na Então vem novinha Vai, novinha Vem novinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Viciada nesse bagulho E já chegou no nível Red vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Vai, 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 novinha Vai, cê tá na As novinha Tão evoluindo As novinha Tão evoluindo Ela já tá subindo Viciada nesse bagulho E já chegou no nível Red vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Ela bebe Ela fica louca E perde o controle Da nave Ela bebe Ela fica louca Tá louca Então vem novinha Vai, novinha Vem novinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Viciada nesse bagulho E já chegou no nível Red vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade Vai, vai, canadinha Vai, cê tá na Então vem novinha Vai, novinha Vem novinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Viciada nesse bagulho E já chegou no nível Red vai, vai, canadinha Vai, cê tá na maldade, vai, vai, danadinha Vai, cê tá na maldade, vai, 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 novinha Vai, cê tá na, as novinha tão evoluindo